Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item tá disponível agora com 50 cópias, beleza pessoal, quem puder deixar o like, eu agradeço galera e galera pra pegar esse item, nesse mapa, precisa tá vindo aqui, clicar nos 3 pontinhos aqui e seguir essa conta, precisa tá vindo aqui, entrar nesse grupo também, beleza galera? E aí depois nós vai vir aqui no jogo, vai dar like aqui ó, no jogo, beleza? Faz os passos aí pra você ter a chance de ganhar o item, nós vai entrar aqui, eu vou tá explicando as missões, então galera, tamo no jogo aqui, o que a gente vai fazer? Aqui é o seguinte ó, é um negócio de mineração, você vai pular aqui ó, equipa sua mineradora, mineradora, essa foi fogo hein, equipa sua picareta e vai quebrando aqui galera ó, ó, vai quebrando e vai juntando aí ó, aí você vende aqui ó, já cliquei, vende e continua lá cavando galera, esse aqui que é que você tem que fazer? Vende e fica cavando aqui, beleza ó, vai só cavar ó, ó, vai cavando, beleza né galera, vocês entenderem o que tem que fazer então né, ó lá pronto, e vende, tem as melhorias também aqui ó, você vai aqui em loja, faz as melhorias aqui ó, tá vendo? Picareta, aí você pode tá melhorando aí, conforme você vai ganhando o dinheiro aqui, beleza? Eu tô com 26 moedas ali, então eu não consigo melhorar né, porque é 500, mas é isso, conforme você melhora, vai caber mais, você vai conseguir quebrar muito mais, então você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro aqui no jogo. Pra ganhar um item pessoal, é só você tá quebrando ali, como eu mostrei pra vocês, vocês vão tá ganhando dinheiro ali, beleza? O item tá até aqui ó, você vai ganhando dinheiro ali, e aqui, custa 5B de moedas galera, você deve dar like no game, é, no jogo né, e você vai ter que tá entrando no grupo, e deve seguir a conta, eu mostrei esse espaço no começo do vídeo, agora é com vocês aí galera, tem 41 cópias aqui no momento, então é isso, É isso galera, é só você estar cavando aqui, e juntar o dinheiro aí, se você conseguir juntar o dinheiro suficiente ali que pede, que é o 5B, é só você clicar aqui, e tá reivindicando aí, o item aí, totalmente grátis aí, beleza pessoal? Então é isso, todos os links que vão estar na descrição desse vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!